Olha, o Paraná é o segundo estado com o maior número de acidentes envolvendo caminhões do país. Entre as causas estão o cansaço de motoristas, imprudência e a falta de manutenção nos veículos. A carga geralmente é pesada. O vai e vem pelas rodovias é constante e, consequentemente, o risco é maior de acidentes graves envolvendo caminhões. Nesta semana, por pouco, uma tragédia não foi registrada em Curitiba. O motorista de um caminhão carregado com areia perdeu o controle do veículo, derrubou o muro, capotou e invadiu duas casas no bairro Pilar de Ninho. Um acidente envolvendo um veículo pesado, a consequência é muito grave. Então, se o motorista não faz a manutenção preventiva e também a cada viagem verificar o freio, pneus, até por vezes a condição de saúde do motorista. Então, esse motorista, às vezes, ele está conduzindo por muitas horas a fio, tem a questão do frete também, que se ele chegar atrasado no local, é descontado o valor. Então, tem essa pressão também pela entrega da mercadoria a tempo. Então, esse é um fator que, somando-se a outros fatores, culmina com os acidentes. Os acidentes com caminhões são uma rotina na cidade e no Paraná, o segundo com maior número de ocorrências neste tipo no país. E os números são preocupantes quando a gente fala de acidentes de trânsito envolvendo caminhões. Até agora, foram 133 registros aqui na região de Curitiba. Cinco pessoas morreram. E ao longo do ano passado, foram 129 acidentes, onde duas pessoas acabaram entrando em óbito. Nesta quinta-feira, um grave acidente provocou o bloqueio da BR-376 na pista sentido Santa Catarina por quase três horas. Um motorista ficou ferido, mas foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. A colisão provocou um tombamento e o derramamento de carga de um dos caminhões. Entre as causas para esses números estão o cansaço dos motoristas de caminhão, que muitas vezes fazem jornadas extenuantes, a imprudência, falta de manutenção adequada dos veículos, má formação dos condutores e problemas estruturais de ruas e rodovias. O motorista tem que fazer a sua parte também. Ele tem que planejar a sua viagem, verificar as condições do veículo antes de sair, que é também aliado ao trecho, o traçado das rodovias também, muito complexo. Então o motorista exige uma certa experiência para trafegar em rodovias com caminhões de grande porte. Com orientações básicas ali, mas que podem salvar vidas. Toda vez que tem acidente envolvendo caminhão, a gente só espera sempre o pior.